Na descrição do canal tem o link pra você baixar, o wallpaper pra você botar na tela do seu computador. Personalizado do canal. Fui. Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos começar com um duelo de rima, meu irmão. Eu vou manter o beat com a boca, hein. Calma aí, pode ir? Pode começar? Pode começar? Então vai ser um beat de funk com a boca, irmão. Beatbox, hein. Pode fazer, pode fazer. Tchau. Eu fiquei bola igual em franguinho de filho. E eu vou falar, cala sua boca, esse seu cabelo parece a minha... Calma aí, calma aí, parou. Quem ganhou o primeiro round? Quem ganhou o primeiro round? Quem ganhou? Quem ganhou? O que vocês acham que ganhou o primeiro round? Levanta a mão, cachorrão. Levantei. Levanta a mão, o trouxa ali. C4, C4. 1 a 0, hein. 1 a 0, cachorra. 1 a 0, mais round. Quem vai começar agora é o outro. Vai lá, pô. Calma aí, são três. Melhor de três, pô. Melhor de três. Melhor de três, filho. Segundo round, segundo round. Segundo round agora, carai. 3, 2, 1, vai. Fala, cachorrão. Você fala em dog mal. Pra mim, você é uma mocinha que rebola no meu round. Vou falar pra tu, você ganha no round. Mas eu te pego na esquina e você lambuza o meu dedo. Eu sou a mocinha que rebola no seu ao. Só aqui, parceiro, eu sou de verdade. Já você é uma cadelinha de quintal. Vagabundo do caramba que não saiu da puberdade. Vai, cabudo. Cabou. Quem ganhou o segundo round? Levanta a mão, cachorrão. Ué, esse cara tá de compro. Levanta a mão o outro. Vai, C4, aí. 1 a 1, 1 a 1. Agora é pra decidir. É pra decidir? Agora é pra decidir. Agora é o seguinte. Agora a responsabilidade ferrou. É, agora é o seguinte, mano. Quem vai começar? O cachorrão. É, foi o cachorrão, depois foi ele, depois foi o cachorrão. Calma, 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 calma. Tá, mas a segundo round já conta se eles falam e eu não respondo, cara. Você tem que deixar... Não, não, calma. Agora é assim. Agora o último round. Você vai falar, ele vai responder. E aí você vai falar. E ele vai responder de novo. E ele vai responder de novo. Isso. Tá bom. Caralho, haja a boca pra ficar refazendo essa merda, hein. Faz um grite a ela, meu parceiro. Tá, tá, tá. 3, 2, 1. Eu vou chegando agora, eu vou nesse palpite. Quem é o trouxa que tá fazendo esse beat? Agora eu vou falar, aqui vem na moral. Ei, ô do beat, vem aqui sentar no val. Ó, tá ligado, passa, eu vou aqui na rima. Esse, que tá com essa barbicha? Você fala, inguinha. Eu vou falar pra tu. Eu sei a sua raiva. É que eu peguei no seu tatu. O seu tatu é um muito pequenininho. Ei, cachorrão. Pra mim rima com burrão. Senta aqui na minha e dá meia volta. Eu pego aqui na minha bundinha. É que o cachorrão é lindo. O cachorrão é forte. Sabe por que é vingedo? Porque tem um fimose. Tá ligado pra mim. Então parceiro, vem pra cá que na moral, barba muito feia, estamos usando o al. Vai, vai mula. Vai, vai mula. Mula, maldito. Mais uma? É? Vem, cara. Agora eu perdi uma rima, velho. Que isso aí? Você fala nisso. Eu vou falar pra tu. É melhor você dar meia volta, senão eu vou comer o seu... Ui. Acabou. Acabou? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos lá, hein. Votação. Votação. Votação, hein. Quem acha que ganhou foi o C4. Vou votar nisso aí, velho. Agora quem acha que ganhou foi o cachorro. Parabéns, parabéns, parabéns pelo duelo aí, irmão. Meu Deus do céu. Caraca, que mula. Ah, caralho. Tô até sem boca agora. Porra. É, patrão. Depois eu quero uma rima com você, patrão. Ah, não dá graça não, mano. A rima flui na cabeça aqui, porra. Olha o informante aí, rapidinho. Pera aí. Oito PM, oito PM. É, o informante mandou aqui. Oito PM, oito PM. Calma, já meteu o louco, calma. Calma, galera. A gente vai meter o louco. Quem jurar o vídeo lá sabe, né, mano? Que sabe que a gente já meteu o louco. Dá pra fazer o quê, tio? O que a gente vai fazer? Calma, calma. Ah, vou ir dormir. Vambora, vambora. Vai, 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 tio. Mano, não para pra nada, hein, tio. Se os caras virem, você não põe a ponta de madeira? É, o marcado de ferro. Não, não. Ferro mesmo, mano. Certo do pé, irmão. Ué, mas você não vai aqui bater em nada, hein, não, caralho. Meu Deus do céu. Vai dar ruim que eu ladei ainda, velho. O carro tá com stunck, velho. Vai indo. Qualquer coisa, avisa, hein, cara. Se tiver na frente aí. Pode acelerar, irmão. Pode acelerar. Acelera, tio. Nossa, mano. Todo mundo indo pra joalheria, mano. Vamos metar uma joalheria agora, filho. Vambora. Ih, eu tô sonhando. Certeza, mano. Isso aqui eu tava dormindo, velho. Certeza. Você vai ver. Eu tava dormindo, mano. Até parece que eu ia fazer isso, tio. Nossa, vai dar ruim no meio do caminho aqui. Sempre tem polícia. Deixa ele largar na frente dessa ponte aí. Deixa ele largar na frente, calma. Vai, pode ir. Cuidado tem, gaviado. Vai, vai. Vai dar ruim, vai dar ruim. Lá, 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 lá. Ué, vai parar. Vai ir para o carro? Vai parar na frente mesmo, no bordo? O que vai ser? Ué, esconder o quê, irmão? Vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Tem que eu parar mais aqui na frente aqui, porque não... Volta, volta, volta. Não deixa de pausar de negócio, não. Bora, vambora. Vambora, vambora. Vamos roubar aqui, irmãozão. O bagulho vai ficar doido. Deixa os caras se posicionar, hein. Não? Qual posição vocês vão ficar? Qual, qual, qual. Vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar dentro da casa. Eu vou ficar dentro do bagulho aqui, mano. Vamos trocar de rádio primeiro, como que é? Não, mantém aqui, mantém aqui. Vambora. Onde que eu roubo aqui? É lá dentro, lá. De boa, de boa. Ó, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tá vendo? Vou ficar aqui dentro, vou ficar aqui dentro. Eu tô aqui no fundo, aqui. Vou pegar de frente. Quer que eu seja... Vou ficar aqui, vou ficar aqui. E o outro fica de esquerda aqui, ó. Demorou, demorou, tio. Bora, bora. Vai, vai, bota a rádio, 592. Tá em posição aí fora, já? Já, já. Vou roubar aqui, então. Então vai roubar, pode roubar. De boa. Vambora, vambora, tio. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra mim. Tá, 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 tá. Ih, vai explodir aqui, calma aí. Sai daí, sai, sai. Se essa porra pegar fogo, velho, ganhou lá, velho, velho. Fudeu, mano. Nossa. Marca aí, marca aí, marca, marca. Fica perto não. Aí, fica aqui. Vai explodir, hein. Viu, vai, viu. Tem que pegar tudo. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Tem, tem. Vambora, cara. Eu tocou 9 minutos. Aí, vai, tio. Cuidado. Tranquilinho. Ah, tranquilinho. Se a polícia aparece ali, já toma na carita. Tranquilão, tranquilão. Já pega a posição aí, quem vai negociar lá? Pode ser, pode ser, não. Pega tudo, pega tudo, hein. Pega tudo aí, caralho. Deixa não ir pra trás não, moleque. É mal. Contado os 10 aí. Isso aí, fia tudo aí. Vem sair em quantos aqui? Sete. Deixa ele pegar, ele gosta de pegar o dinheiro aí, mano. Ele falou que é o maior pegador que tem, pô. É? Não é tu, quer o pegador? Eu, eu consegui 120 mil já pra favela aqui, mano. 120? Revista ele aí, pai. No mínimo, se não tiver um milhão aí, eu vou... Vai encher na caixa aí, irmão. É isso. Vai pegando. Caralho, mas essa registradora tem esse dinheiro todo, mano? Não é possível, não. Que porra é essa, velho? O menorzinho, você pode pegar mais com a nota, né? Uma de cada vez, não. É, pô. Ele tá contando o dinheiro aí. Que isso? Chega aí, patroja. Mano, de novo, acho que a polícia não vai vir, mano. Olha pra registradora ali, tá zerado o bagulho lá. É, aí, ela zerou, aí. Quanto, quanto, quanto? 200 mil pra favela aí. 200 mil, caralho, porra. Vai te louco, não. Ah, não foi polícia, não, mano. O cara nem sabia, tipo, vambora. Chega lá, já sabe, rapaziada. Matamos o vídeo, polícia. Nossa, meu irmão. Exatamente. Menos de quatro, não foi. Ué, ué, cachorão. Você esqueceu o que você veio, né? Tá no tânio de novo. Agora já estamos aqui. Vai aí, vai. Eu tava aqui, ó. Eu tô no carro. Carioca, se você for bater essa moto, você sabe que eu te mato. Falta a gente aqui, mano. O carro tá em uma vaga aqui, ó. Ué. Não, pô, é isso mesmo, ó. Tem quatro fora e três aí dentro, vai. Se eu bater, eu vou morrer primeiro, ué. Vezão. Juntem, vamos juntos aí. Vai junto, vai junto. É, vamos, tá lá no rádio. Bora lá. Matei o do Rollins, hein. Tamo aqui no Banco Central. É como eu falo, né, irmão. Tem que, porra, tem que aprender comigo. Você viu, foi cinco só de rajada, irmão. Pode crer. Vai, porra, vai ficar parado aí, arrombado. Fica arrombado, né. Favela voltando com o malote. Matei o do Rollins. Aí, pô, isso lá. Tá vendo que não precisou de você, velho? Você tem que ficar vigiando aí, favela, pô. Claramente. Ah, caralho. Não teve polícia, mano. Não, não, mano. Foi no Facebook e não deu. Agora veio aqui e não deu, mano. Tá bom, tá bom. O objetivo é roubar, né, mano. Qual o total que deu aí, ô? 220 mil. 200 é o caralho, moleque. Quanto que deu aí? 650 mil. Mentira, mentira. Deu mais de 700 isso aí. Mete louco, não. Tô te falando, patrão. Depois de revista deu aí. Demorou, demorou. Ih, rapaz. Você sabe que quando eu revista eu passo a mão nos outro lugar, né? Ih, rapaz. Vai, pô. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se você pegar, você vai achar que é um milhão, tá ligado? Ha, ha, ha. Vai ser. Deixa eu ver agora, ó. Aí, beleza. É isso que a gente queria. Deixa eu ver, deixa eu ver. Todo mundo aqui, vem atrás da... Vou rasgar, hein. Passou a cancela aqui, ó. É, irmão. Vai, irmão. Ladrão, ladrão. Vai, vai, irmão. Bota a cara, vai. Tá atrás de nós. Os dois estão atrás de nós. Tá, só passa aqui na frente aqui, véi. Passa aqui pela entrada de baixo. Passa aqui pela entrada de baixo. Só passa. Pararam, pararam na ponte de madeira ali, ó. Pessa a ponte de madeira. Eles estão parados lá, olhando pra cá. Tá, só vem pra cá. Tão vindo. Vem, passa direto por cima. Vai, vai lá pra cima. Tô vendo uma moto. É vocês, né? Não, é nós. É, nós. Nós tá com a farola apagada. Ó, caveira. Fica aí, os caras te vê, porra. Lá da ponte de madeira. Os caras pararam lá. Tá lá na ponte de madeira parada. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Ó, a gente vai tentar atrair eles. Meio que eles já estão sacando qual é a sua, hein. Já, já. Vocês não estão agindo naturalmente mais. Verdade. Tão vindo, prepara, prepara. Ó, vai. Tu passa direto. Tá vindo, tá vindo devagarzinho, patrão, devagarzinho. Melhor a chance de atirar, atira, ó. Eu não tenho visão. Voltaram, voltaram. Não, tô lá na frente, eu tô vendo. Voltaram, voltaram. Viu que eles já sacou o que vocês estão querendo? Deixa ele ver, deixa ele ver. Vai com o carro mesmo. Tá armado ou não, cara? Vou pegar a HF também, tá em casa. Vai, caralho. Os caras tão lá na frente trocando tiro com a polícia, mano. Não, 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 não. Tá todo mundo lá, filho. Vai, vai. Vou pegar esse, vou pegar esse. A estratégia é passar e dar uma olhada e depois para em rádio. Não, não pega a costa. Identifica quem é. Vamos com o camô, pô. Pera aí. Então, vamos ali mesmo, pô. Não, não, não. Tava olhando quem que era. É, os dois malhaços com a parada. Ele tava lá dentro, morado. Eita, acho que tá roubando ali. Aquele cara é cageta. Mano, aquele cara vai sumir, cê sabe. Aquele cara é cageta. Mascarado, já não tô ligado, não. Não tô gostando, não. Quem é uma barraca, o daí manda ir embora. Vai dar ruim, polícia. Cadê tu, Goste? Pô, os caras. Ixi, não pode ver. Carro preto lá. Você não viu a polícia ali, não, irmão? Eu vi, eu vi, mas o carro preto foi pra cá. Eu tenho que... Não, calma, calma. Tem que sair fora da polícia e nós irmos atrás do carro preto. Exatamente, esse tábua é o dia que vem, né? É, agora que nós vamos pegar. A polícia tá querendo dar ruim pra eles. Vai dar ruim, mano. Chega perto, chega perto. Polícia, não vai quebrar, polícia. Chega perto, chega perto. Calma, calma. Vem freando, vem freando, vem freando, vem freando. Vem, vem, vem. Eu vou só falar com eles que vai dar ruim pra eles e eles continuam. Calma aí, calma. Calma, calma. Calma, porra, cê tá correndo, caralho. Deixa eu ver. Vamos passar na cavela. Tô falando, tá atrás de nós. Tá atrás de vocês? Vamos mandar avisar a polícia. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai. Vira esquerda. Calma, calma. Porra, vai dar ruim pra eles. Pocca, apareceu na frente. Porra. Calma, polícia. Não segue nós não, polícia. Não segue nós não. Não segue nós não. Vai dar ruim. O que você não tirou? Eles? Os caras da favela que atirou nele. Os caras da favela. Aí é foda, aí é foda. Você é emocionado, hein, mano. Por que que atirou? Meu Deus do céu, batido. Agora vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que matar, vai ter que matar. Eu vou, sacó. Eu vou da boa. Não pode ir. Não, não. Eles vão fugir por trás de nós, porra. Quem que atirou aí na favela? Vai não, vai fugir por trás de nós, não. Ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Foi da favela. Eu vi. A bala foi dali de dentro. Eles viraram pra ponte de madeira e meteu pé, porra. Eu vi. Entendeu? Eles viraram pra ponte de madeira. Eu vi. Por que virou pra ponte de madeira? Eles estão ali naquinha, ali na direita, velho. Não, não entrou na comunidade não, irmão. Ele virou à direita e meteu pé. Não, irmão. Os caras daqui deu tiro e eles viraram pra direita aí, ó. Viraram pra cá. Então, só que não viraram pra cá, mano. Eles viraram ponte de madeira, irmão. Porra, mas deixou o cara embora, porra. É isso que eu tô falando. Não era pra deixar, velho. Não vai meter bala no cara. E aí, agora eles vão vir aqui atrás de nós. E aí? Não vai nada não, irmão. Eles sofreram. Aí, aí, aí. Ali na frente, ali na frente. Olha lá. Aí, eu descobri. Ai, ai, ai. Cadê eles? Cadê eles? Vai, sai, porra. Vai tentar tomar um tiro, caralho. Lá de cima, lá, ó. Não tô vendo o cara não, irmão. Os caras tão lá em cima, porra, dando tiro. Tiro. Não, tirando a gente. É, porra. Não, tirando a gente. Não, vamos quebrar. Quebra. Essa porra não é policial. Vai, 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 vai. Aonde, aonde, Rui? Aonde, Rui? Fala. Tira-se licenar o caralho aqui, não. Quer ver? Dá um papo aí, Rui. Entrando de baixo, um pouquinho mais pra frente. Na montanha, na montanha. Tamo indo. Acho que eles tavam na mandioca. Xem, 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 xem. Aí, perto da explotação. Explotação de mandioca? Ali. Isso, isso, isso. Explotação. Tá vendo ali? Ah, tô vendo. Vi, vi, vi. Tamo aqui na mandioca. Vai, vi. Só bem que o senhor tá falando. A polícia não. Essa eu já tô tudo lá. A polícia sim, porra. Tem lá atrás também, né? Tem lá atrás, lá atrás. Caralho que não, porra. Tô falando que é. Tem muitos tiros no policial. Aquela casinha ali atrás, tem um cara ali. Vai, vem, vai, vem. Estão vira o Costa. Foi, 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 foi. Beleza, tem polícia costa, tem polícia costa. Deixa eu ver. Matei outro, matei outro. Beleza, olha a Costa, olha a Costa. Tava vindo Costa. Eu tô indo pela rua, tô indo pela rua, calma. Para, 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 para. Tô te dando cobertura aí. Estrada casinha tem, tem, tem um, hein, ô cabelo. Essa casinha perto da Torre. Sou eu, eu tô aqui perto. Quem tá com o carro, quem tá com o carro? Não, não sei não. Calma, calma, calma. Eles atiraram nem quem, cara. Polícia em cima. Cima, 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 cima. Tem um em cima, tem um em cima ainda. Não há nada de direita. Tem um em cima. Não entende quem é. Tá na trocação de tiro. Mete bala pra caralho. Tão sangrando muito. Ele tá aqui, ele tá aqui na frente aqui. Tá na negativa, na negativa. Estão ali em cima. Quase morreu, quase morrendo. Já tá mancando. Eu não tô vendo ele. Eu não tenho visão ainda. Eu não tenho visão também não. Onde ele tá, onde ele tá? Ele tá na parte de cima aqui da montanha. É PF, é PF investigando o nóis. É PF, é PF. Consegui ver. Tô com o mentira. Tem alguém em cima da torre? Calma, calma. Sou eu, caralho. Tô tomando muito. Cuidado, cuidado. O cara tá do outro lado. Olha aí, olha aí. O carro parado aqui. Não, já foi. Tem uma polícia mancando. Meteu o pé, meteu o pé na rua. Onde? Cata, cata. Tá mancando. Não tô conseguindo ver, mano. Atirei nele. Tá mancando, tá mancando. Isso, isso, porra. Ele tá mancando. Vai, 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 vai. Tem que olhar a costa, tem que olhar a costa. Acosta aí. Cata as coisas do mano ali, velho. Vai, cê tá pegando a costa, mata o mano. Vai, polícia. Aqui, outro, outro, outro aqui. Outro aqui comigo. Matei um, matei um. Tem um lá em cima ainda. Aqui comigo. Braia, Braia, Braia. Aqui atrás de mim. Vai, vai, vai. Tem outro da Rotam aqui. Perto da rua, perto da rua. Perto da ponte de madeira. Matei, matei outro, matei outro. Foi da Rotam? Foi da Rotam? Não sei, tava de preto. Tava de preto. Não, tem uma camuflada da Rotam. Calma, vamos com calma, vamos com calma. Eu tô aqui, de vermelho. Ponte de madeira, ponte de madeira. Ele tá por aqui. Eu acho que eu matei, velho. Matei dois. Eu matei um da Rotam e um de roupa preta. Eu peguei um da PF aqui. Aí mesmo, Braia. Segue tremendo. O Ghost tá aqui. Ô, Braia, me dá a conversa aqui. Eu tenho que pegar as coisas. Tem que pegar as coisas. Tô cobrindo a costa aqui. Tô perto da viatura. Tô conferindo aqui se eles cataram alguma coisa de algum mano. É um merda. PF no bagulho. Boa, boa, boa. Não tem investigação mais nenhuma. Matamos todos. Porra. É isso aí, caralho. Ainda somos uma viatura, hein? Vai, vai. Olha, olha, olha tudo, hein? Tô olhando o corpo dos polícios aqui ver se tem coisa de mano nossa. Tem mais um aqui, irmão. É, caralho. Vai fugir o caralho, tiozão. Enquanto noivar todos. Limpa direito. Eu quero todos, hein? Pega a viatura e joga no mar. 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 Joga aqui, joga aqui. Deixa eu ver. Tá de boa. Ah, a viatura tá aí. Calma, calma. A viatura tá com nóis. Safe, safe, porra. Vai tomar o caralho. Quem é esse mano que morreu aí na estrada? Era alemão? Ah, não sei não, irmão. Mascarado no poste preto. Eu atirei, irmão. Vai que é polícia federal também com o carro de sua saída. Não, pois é. Tem que ver quem é esse mano aqui. Não faço nem ideia. Já foi de vaga. Ele... Ele... Já? Tá... Coisou aqui. Tinha um mano que tinha morrido aqui atrás também. Caraca, que tiro. Tem torno, velho. Tem mano lá e polícia. Polícia também. Tem polícia aqui atrás? Não, tem mais polícia não, porra. Abre esse mano aí. Abre esse mano. Qual é? Calma, calma. Vamos verificar aí. Vamos verificar. Deixa eu dar uma volta aqui em cima aqui na mandioca. Vira aí. Brás, tá por aí? Tô com o padrão. Tranquilo, tranquilo. Vai investigar o caralho, irmão. Não vai investigar porra nenhuma. Tô entrando agora com o caveiro. Foi três, tiozinho. A CSRG cantou, irmão. Tá de boa, volta. Tá, pelo que eu tô vendo tá limpo aqui, irmão. Tá, tá. Eu tô mais ou menos aqui. Eu vou ter que respeitar. Eu tô pouco, eu tô pouco. Mas não avão todo mundo. Já, vambora. Vamos aqui no cincolete já. Vambora. Valfa, galera. Porra, que susto. Achei que tava escrito polícia aí, velho. Ué, é bom não, velho. Caralho. Vou ter que ir ali. Vou ter que ir guardar até que ir no hospital. Ah, caralho. Caralho, que pipoco, meu irmão. A gente foi atrás de uns caras e depois vem polícia, mano. Que parada doida, tiozão. Vambora, vambora. Vou ter que guardar que eu tomo um tiraço aqui, mano. No coletão e varou um pouco, mano. Tá vendo ali que varou um pouco, né, mano? Que esgrama. Vambora. Porque a gente já tá com a história certa aqui, tá ligado? Ajuda aqui, doutor. Ajuda, ajuda, ajuda. Vamos lá, vamos lá. Ih, velho. O cara do cabelo. Ajuda, 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 velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tava passando perto da mecânica ali, tá ligado? Botan, indo pro batalhão. Aí, velho. Aí tava mó trocação de tiro com a polícia. Os caras lá perto da mecânica, velho. Nossa, nós tá vendo aqui no jornal. Nossa, mano. Bateu, velho. Bateu no ombro, velho. Bateu no ombro? Bateu no ombro, bateu no ombro. Vamos lá, vamos lá. Aonde, onde, onde, onde? Sobrou um... Favela, você emocionou, viu, Favela. Não era pra tirar, não. Só tá segurando os polícius. Tem que fazer mais uma cirurgia aí, cara. Vambora, vambora, doutor. Ela tá com o maior medo de nós, nós ameaçando. Fala pra caralho, porra nenhuma, cara. Eu falei pra não ir atrás. Vambora. Vambora, doutor. Ajuda aí, doutor. Vai conseguir tirar aí, doutor? Vou, vou. Não atravessou não. Vem ali no raio-x, não atravessou. Aí sim, doutor. Tá de boa. Caramba. Só retirar a bala aqui? Exato, exato. Aí, retirei a bala. Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer dois pontos. Sim, sim. Certo? Pra parar o sangramento e vou colocar um curativo por cima. Daqui uma semana, se você preferir, você pode voltar, viu? Sim, doutor. Muito obrigado. Vamos continuar o procedimento. Caramba, essa aqui ele retira a bala sem tirar a jaqueta, mano. O bicho é bom, hein, mano? Caralho, velho. Nossa, que amor, hein? Pô, se eu te falar que esse daqui já é o terceiro que vem com tiro. Que isso? Do mesmo lugar? No mesmo lugar. Como tá falando? Tá tendo loucura ali no lugar. Vem um policial aí que tomou tiro no braço, o outro... É, exato. Eu tava passando, eu ia na mecânica, pô. Celo. Aí começou a tiro pra lá, tiro pra cá, tiro pra lá. Eu não entendia nada. O bicho é doido. Passar o segundo aqui. Guys, o cara falou. Pra nós lá, o olheiro, falou que tava tendo trocação na mecânica. Por isso que eu tô usando isso aí, tá ligado? Tava tendo trocação de tiro na mecânica. Eu tô falando que eu passei lá perto e tomei o tiro. Mas informei que tomei tiro, porque eu tomei tiro, pô. É o quê, doutor? Já terminei aqui, só vou fazer o curativo pra poder... Sim, sim, doutor. Não passar mais o... Exato. Tomar mais cuidado aí, viu? Não, sim, sim, senhor. Olha as notícias que tá foda lá em Espírito Santo. Tá, tá. O negócio tá doido. Aí, prontinho. Eu vou pegar seu RG aqui, se você permite. Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Fazer aqui o pantuário, assim que estiver pronto, você já pode ir, viu? Sim, ó. Aí chegou mais um. Chegou mais um, é. Tá assim mesmo. Tá osso. Aí, na lotérica. Porra, vai ter meus documentos lá, que eu tomei um tiro, mano. Isso é foda, mano. Mas tá boa, tá bom, tá bom. Dá pra disfarçar isso aí de fácil. Qual é que é esses negócios aí que aconteceu? Muito cara já veio aqui por causa desses tiros lá da mecânica. Caralho, velho. Vou ter que matar aquele médico do caralho, velho. Puta, mesmo. O Caveira falou que ele foi abordado. E o policial tava perguntando, cadê aquele cabelinho verde aí, amigo seu? O médico falou que o cara... Que eu cheguei lá falando pra ele que o Caveira é meu amigo. Olha essa ideia, mano. Aí é foda, mano. Aí, passa ou não, passa ou não? Aí, bora. Ô, porra! É, o L é bom, mano. O L é bom, viu? Você vai bater assim, não? Olha o moleque lixo. Para, porra! Para, porra! Aí você vai me matar, caralho! Pô, que moleque mula, velho. Vai, 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 vai! Porra, eu tava embaixo do L. Desce lá no véio, irmão. Pega um carrinho fechadão e vem. De boa, de boa. Caralho! Ah, que trocação de tiro, velho. Vai, moleque lixo. Vamos ver se vai ter alguma polícia aqui em volta da favela. Vai! Qualquer coisa que você vê de estranho, tá ligado? Você olha, irmão. Eles estavam rodando muito aqui de moto, tá ligado? Você tá ouvindo, bicho? Tô ouvindo, cara. Não tem nada. Porra, não responde, caralho. Que idiota do caralho. Da mansão ali. Caralho, aí embaixo, aí, ó. Ali é pra pegar na banana. Vai indo aí. Quero ver aí, ó. Pô, você tá aprendendo a pilotar hoje, irmão? Nunca pilotei, não. Você não é doido? Você falou que era experiente. Vai, vai indo aí, ó. Quero ver. Não precisa passar a fazenda do cara ali, não. Na casa do cara ali, não. Só ele, às vezes, dá um tiro. Não sabe quem é, entendeu? Tá de boa, tá de boa. Pode voltar. Volta, porra. Você vai ficar entrando na casa dos outros aí, caralho. Calma aí, meu filho. Passa por cima da base dos caralhos. Pra eles ficarem doidos, irmão. Vamos ver quem tá aqui nessa desgrama. Eles acham que eles mandam na ilha. Eles tão achando ainda, porra. Tá achando ainda. Vai tomar um rajadão daqui a pouco. Paz, porra. Tá ouvindo, lixo? Não estou, cara. Tá um bom tempo que eles vão passar aqui, mano. Calma aí, cara. Eles ficaram quietos. Vou meter bala, vou meter bala e tal. Ah, isso aí é pra reunir e meter o louco. Tá legal, né? É, pode ser também. Ah, vamos ver aqui. A moto é aqui embaixo. Não sei quem é. Tá de boa. Não precisa descer, não. Os caras metem o louco demais. A moto é um carro. O que é? Eles reúnem lá na PF. Então, vamos fazer o seguinte. Vai pegar essa ponta e depois vai direto pra PF. Como é que você sabe que reunir lá? Você é PF, sou trouxa? Não, mas o que acontece? Toda vez que invade... Ah, toda vez que invade o quê? Você tá com muita ifa, hein, mano. Você tá metendo um louco, vai. Toda vez que invade os caras reúnem na PF. Porque a PF é a polícia mais... Como fala? Preparada. Vai preparada assim. Eu vi a preparação deles hoje. É que a preparada que matou um hoje, mano. Tomaram tudo na cara aí a preparação deles. Não, não foi eu não. Foi o Varos. Tá, a gente passou na ilha. Não tá limpa. Tá passando na ponte. Tá limpa. Agora a gente vai passar a pé da PF ali pra ver o que é. Beleza. Então, você passa do jeito, tá ligado? Mano, é que você é meio burro com esse L, mano. É foda. Vem que você não sabe pegar velocidade. Mano, tá vendo? O medo é passar ali em cima e você engasgar, velho, em cima deles. Mas rápido, lixo. Tá devagar por quê, velho? Calma, ô esquisito. Tranquilo aí, porra. O quê? O esquisito xingando aqui, cara. A mula tá indo a 10 por hora no L. Cuidado, hein, mano. Melhor ficar no alto, não, mano. Se passar muito perto desses caras, eles vão se querer seguir, tá ligado? Não tô vendo nem o L deles no alto, pá. Vai, passa rápido. Passa rápido que eu consigo olhar, vai. Só passar. Só ir nessa altura mesmo, vai. Deixa eu ver se vai ter alguém da PF aqui. Mano, tá bom a altura, cara. Eu já falei. Tem Rotan ali? Tem Rotan lá, hein. Eu vi uma Rotan. Quatro caras da polícia. Tá, mas eu vi uma Rotan só lá. Tá, tinha uma Rotan daí da PF, tá bom. Vou no hospital ali, Esquisito. Talvez vocês estão machucados. Então, lá, vamo lá. Olha o caralho, isso não é que é lixo. Olha a velocidade que ele fica, mano. Porra. Irmão, isso aqui é uma Ferrari. Por que vocês estão lerdo, velho? A prefeitura. Fala de novo. O que você falou? Então, o gerente do Walmart falou que tá tendo um problema com o funcionário. E aí, os funcionários estão em greve. Não tá tendo nada lá, não. Só que ele tava na prefeitura na hora que falou comigo. E disse que tem uns carros fortes lá. Chegou. E abastecendo tudo lá de dinheiro pros políticos, tá ligado? Mas onde? Lá na prefeitura? Prefeitura. É, do lado da Jojo. Podemos visitar. É que na prefeitura, então tá com muita grana lá dentro. Tem um dinheiro lá, tem um dinheiro lá. Tem uns quadra amaldiçoada, mas tem dinheiro lá também. É, tô ligado, tô ligado. É, mano. E aí, prefeiturinha? É grave, hein? Bora, bora. É a favela, irmão. Já tô aqui na prefeitura. Já tô aqui na prefeitura. Você tá. Cala tua boca, lixo. Então, vamos fazer aí. Ver quanto que vai. Tá ligado? E vamos meter isso aí. É isso. Já é. Vamos lá, guarda aqui. Vamos embora, vamos embora. A quantidade deles tá insuficiente no momento, tá ligado? Tá de boa. É, não entendo. Até um minuto atrás tava de boa. Então, até um minuto tava suave, irmão. Eles estão se reunindo. Eles estão querendo entrar uma última coisa. Parece que eu comuniquei o bagulho e deu ruim, velho. Pode crer, pode crer. Vamos ver, vamos ver, calma. Aí, guys. A gente vai fazer a prefeitura, hein, mano. A gente vai roubar a prefeitura lá, eu acho, hein, mano. Vamos ver aqui, mano. E aí, tu que é o cara? Sim, é o nome da favela, juridicamente, é o que defendo. O que que houve? Aí, não, não, não. Calma aí, porra. Eu queria conhecer, tá ligado? Pegar contato. Porque quando tiver algum nosso aí preso também, tá precisando? Entre em contato, entendeu? Sim, e algum policial se meter a besta com um de vocês erroneamente aí, dando tapa na cara dos outros, que eles gostam muito de fazer isso. Entendi. É só tirar uma fotografia do candão que a gente bota na justiça. Ai, isso sim, caralho. E você tem o contato dele aí, ô, gerente? Já certinho? Tem, tem. Já, tenho sim. Tranquilo, tranquilo. E quanto é que... E como é que fica essa parada aí? Então, cada caso é um caso. Entendi, entendi. Aí eu te dou orçamento dependendo do que for. Entendi. Aí você vai licenciar tudo certinho? Sim, tô licenciado, carteirinha da OAB, tudo. Ai, que sim, porra. Acho que é até bom, porque já sabe, né, a merda que vai dar, se você der alguma merda com nós, você já sabe que a merda é grande. Aí você tem que dar tudo por. O pior desse hipótese é diminuir pena. É, exatamente. E a Turra passou na P1, família. Tá, fica só olhando aí. Tá tranquilo então. E ela já tem seu contato, assim que tiver alguma merda, já lhe dê com vocês. Só dá um toque que a gente faz. É que eu queria saber se tem, entendeu? Ela deu uma parada aqui, olhou e saiu de novo. Vamos fazer uma porção de coisa aí. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo então. Pra querer meter o louco. Era só isso aí mesmo. Qualquer coisa, vou chamar. Se tiver precisando de alguma coisinha aí, eu já dou contato pra vocês aí. Positivo. Demorou, demorou. Se tocar que eu tô aí disponível. Demorou, valeu, valeu. Tem mais, pessoal. Tem mais. Valeu, valeu. Quem é esse cara que desceu aí? Tranquilão, tranquilão. Tem um advogado, irmão. Aí, ó. Eu queria um advogado. Ainda mais que o cara mexe com coisa errada também. Melhor ainda. Com o cara advogado. Ô, painho, vem cá. Eu acho que os caras não vão querer invadir aqui não. Mas se invadir, a gente tá aí parado. Se não, a gente vai lá naquela parada, tá ligado? Que eu acabei de falar aí, irmão. Prefeitura, mano. A gente tá esperando um tempo aqui, irmão. Qualquer coisa aqui, irmão. A bala come. Bota a cara. Vai, caralho. É nóis. Que trouxa. A bala tá comendo. É nóis, é nóis, é nóis. Ah, tá comendo, tio. Passa lock dos heróis, hein, família. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eles estão vindo, tá chupendo pra caralho, filho. Olha aí, hein. Porra, raja, raja. Porra, já os caras. Boa. O que é isso aí? Cuidado aí, cuidado aí, irmão. Cowboy. Cuidado aí, cuidado aí. Eu tô vendo a porra ali, irmão. Tira aí pistola, hein. Derrubaram o L, derrubaram o L. Foi eu. O L da polícia? Nosso, vai o nosso. O L da, tá de comediano, né, irmão? Derrubou o nosso L, velho. Quem derrubou o nosso L? Tem dois, só tem dois. Já tem condição. A polícia tá atinando de pistola, porra. Porra, o cara burra. Como é que morreu assim, já? Porra, rapaziada. P1, P1, P1. Vai, 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 vai. Cadê o L? Atenção, atenção. Porra, que porra. Cadê o L, cabalho? Tão perto da torre. Tão vindo da mandioca, tão vindo da mandioca. Cuidado, cuidado. Cuidado. Caralho. Pô, tem um contato aqui na pássaro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Topei um. É o seguinte, vai trocando com eles de fora. A gente não vai ganhar nada, hein? Não, deixa eles vim. Deixa eles vim. Deixa eles vim. Deixa eles vim. Só ficar em posição e esperar. P2, P2. P2, P2. P2, velho. Tão vindo, tô vindo, hein? Tão vindo, tô vindo. Vamos proteger a P2. Cadê tu, cowboy? Vamos proteger a P2. Quem tá aqui? Você tá P2. Eu tô no ar, eu tô. Ô, ô, ô. Ô, caveira. Ô, tem um cara... Tem um cara no negócio aqui na P2, dá pra matar ele. Só que eu não tô vindo, tá ligado? Pode crer, tem uns na torre, hein? Se for pra matar o da torre, mata, hein? É a invasão na P2. Caiu um dos nossos. Tá, que pariu. Vai dar uma rua isso aí. Aí, já tem... Eles vão esconder um bar embaixo aí, tá vendo? Já tem prester na favela. Já tem prester na favela. Presta atenção. Na P1, na P1? Não. Dentro, dentro. Em cima. Ó, tá dando a volta. Laje. Na P1, a última casa da direita. É na porta ainda, mas já tá na favela. Na P1, a última casa da direita. É na porta ainda, mas já tá na favela, tá ligado? Isso. Não, não, não. Que van, gente? Matei um, matei um, matei um. Matei um da direita. Tem mais um, tem mais um lá. Eu não sei se consigo te confirmar, não. A Chiva tá confundindo quem é ladrão, quem é polícia pra mim, irmão. Mano, pra mim também. Eu não tô por isso que eu tô até demorando a tirar. A Chiva tá sinistro, cusão. É a porra de tempestade do caralho, velho. Fica dando aqueles clarão, eu não consigo ver o cara, mano. Tem dois aqui na azul, na frente nossa aqui, ó. Pode pagar, mano. Eles estão no chão, mas eles estão procurando lugar pra subir na live. Matei um, matei um. Boa. Mantém. Não pode, com calma. Qual a posição da P1, rapaziada? Eu tô chão aqui escondidinho, mano. É, então, você consegue ver a esquerda da P1? Consigo, consigo. É isso, eu tô vendo a direita. Mandrake, Mandrake, você consegue me confirmar se é antes da onde a gente tá ou depois? Tem dois ali, tem dois. Não sei se eu já tô. Eu não sei se consigo te confirmar, não. Cara, a Chiva tá confundindo quem é ladrão, quem é polícia pra mim, irmão. Mano, pra mim também. Eu não tô, por isso que eu tô até demorando a tirar. A Chiva tá sinistro, cuzão. É a Chiva, né? A Chiva. Não tá chorando, é... Não tem a van. CH, tem dois aqui na azul, na frente nossa aqui, ó. Pode pagar, mano. Cadê sua arma, Brian? Ali, ó. P2, P2. Tá com Mandrake, tá com Mandrake, Brian. Pô, aguardei em casa, irmão. Aguardei em casa. Vou buscar, vamos lá. É isso, aqui na P1, Brian. Em cima do azul, no azul ou... Isso, isso, na frente nossa aqui, ó, nossa. Subiu, Brian? Matei mais um. Mandrake, eu tô naquela casa... Naquela casa verde lá, se ligou que eu falei pra você se desse ruim? Tô ligado. Pode cair, irmão. Ai, tô tentando me ver, mas não aparece. Tira uma laje. P2. P2. Gabinei, Jô P2. Cara, o que dá pra me ver, tá tranquilo. O TH caiu aí, patrão. Lado esquerdo da favela, lado esquerdo vai lá. Pariu. Tá, eu vi, tem um aqui, tem um aqui, tô vendo aí. Tá lá em cima, na cara azul, hein. Tá lá em cima. Tá, tá. Janta, janta. Janta, janta. É, o cara me viu aqui. Cuidado, patrão. Tô vendo que tá atirando aí, cuidado. Sim, sim, sim Tron, você tá atrás do meu barraco Exatamente, o cara tá na sua frente em cima ali, ó Ele tá em cima do barraco azul Tá, tá, tá Ô, Gaviera, tu vai lá pra ajudar o Jantar Jantar? Pera aí, então não perdeu ainda não, né? A metade da favela não, né? Pera aí, vamos trabalhar isso aí Pô, se eu fosse o seu e o seu seu ele vem em cima Os caras tão descendo, os caras tão descendo pelo P2, hein Fica aí, mano, olha pra esquerda agora Matei, matei, matei Boa, tá invadindo pro mar, hein Cuidado aí, Gosto, cuidado Já foi, um bop já foi Eu já posso lutear? Mas você vai conseguir, mas vai tomar Tá, tá comigo, tá comigo Lugar do esquisito, lugar do esquisito Vai, 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 esquisito Costa sua aí, cuidado aí, irmão Não tem como ele vir aqui Costinha não, lá pela frente dá Pode lutear mesmo? Deve ter caído o Balange Deve ter caído o esquisito da Balange Ele caiu rolando aqui Aonde, porra? Não sei, mano, na sua frente Não sei mesmo Não tem ninguém com isso, irmão Cadê minha família? Cadê a família? Quem é que tá no chão? Quem tá no chão? Quem tá no chão? Quem tá no bar? Irmão, cachorro, cachorro, cachorro Tá no bar, tá no bar Irmão, quem tá no bar? Os dois? Vai, vem aqui, deu o que tem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, diminui o espaço, velho Vai, esse verme Vai, porra Vai, caralho Tá onde isso? Tá onde isso? Lá, lá na rua Pua, P2 Pua, P2 Mano, eu vou pegar o lado Forza os teus verme Forza os teus verme Forza os teus verme Forza os teus verme Matei, matei um, matei um Bola, caralho, diminui o espaço dele Vai, engole eles, caralho Vai Vai, vai Cuidado com o P1 Cuidado com o P1 Tem um, tem um, tem um, tem um Tem um, tem um, tem um Tem um, tem um, tem um Morto, morto Vai, tem, vai, tem Vai, tem, vai, tem Vai, caralho Vai, caralho Encontra os caras Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair, vai Foge, foge Bando de verme Olha, eles se criam um corpo assim Aqui na direita aqui, zero Aqui na direita, perto da torre Perce da torre Da P2 Aqui, dois Tá, vai E aí Cê ganhou em um Em cima da cor, recorta Encima, encima Bora, bora, MARA LUNCAMO Está LUNCAMO Encima de nois En cima da loja e aí ô, C4, trânsito à esquerda Cuidado, cuidado Tô sangrando aí pra caralho O bagulho é doido Recua, recua, recua Relaxa mano, relaxa Vem com a polícia vai Vem com a polícia, vem com a polícia Vem com a polícia, vem com a polícia tudo Recua, recua Relaxa, relaxa E agora eles estão recuando. Ganha as polícia! Ganha as polícia, ganha as polícia tudo! Escutaram? Na direita! Passaram pela viatura da rota! Um PNF por favor! Vai, vai, vai pegando! Vai irmão, vai irmão! Eles recuaram mano! Os dois recuam mano! Os que estavam aqui na frente e em cima mataram né? Cachorrão, só pega um PNF só! Vai que eu não to vendo nada tio! Ó, o Zedamuito tem dois PM mancando na P2 descendo! Tá livre? Não, não tem nada aqui, não tem nada aqui! Não, aqui, aqui é... É não, então, tava ali, os dois ali naquele aberto ali tá aqui comigo, tá vendo? Cuidado que a gente... Onde o Zichiro? Foi eu, foi eu, foi eu! Porra, eu tô achando que tem alguém lá em cima hein, ó! Lá onde que eu tô atirando, eu acho que tem alguém lá! Calma, vamos ter calma, nós estamos aqui! Não dominou, calma! Eu acho que tem alguém lá em cima hein! Vamos pegar os carros, vamos proteger outros corpos aqui! Vamos proteger, vamos catar tudo! Bora, bora, bora! Eu vou pegar o Lancer ali mano, vem dois comigo aqui! Vai, vai! Ó, tô vendo! Tem dois caras que fugiram pra lá! O que é que é? Vai, vai pegando, vai pegando que eu tô olhando! O Zed, vem aqui Zed! Vai, vai, pega mais carro! Vamos começar a sangrar já já! Bora pegar, bora pegar, bora pegar! O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse carro pra me dar uma volta aí hein! Vai, 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 vai! Vai pegar todo mundo aí! Vai! O que é o Dalaspa? Vai, pega, pega, pega aí! Cachorrão, tá tranquilo? A minha amiga vai correr aqui em cima aqui ó! Cachorrão? Bora, bora, bora! Tá de boa, tá de boa! Tá de boa cachorrão? Oh, achei um polícia aqui fora da favela! Tô repousando em casa rapaziada! Valeu, valeu, valeu! Tá, 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 tá! Mas guardou as paradas? Cês mandam lá pro esquerdo da quebrada! Guardei, guardei, guardei! Boa! Oi, não entendi! Pô, cês luteou o cara que caiu do barraco! Luteou a carreira, luteou! Olhem minha! O cara que tava lá na esquerda caiu do barraco! É, é isso aqui mesmo! Eu não tenho espaço! Calma, calma, calma! Onde que é, onde que é? Na esquerda aqui não tem um monte de matos! Vai encontrar o Zé e eu aqui! Tá, na esquerda aqui! Pai, vai lá pai! Na esquerda lá, ele falou! Cadê? Ó, sirene, sirene! Tô ouvindo sirene! Sirene aí embaixo! Não vamos perder nada! Não, minha pegada aqui embaixo! Pega tudo, pega tudo! Pega tudo, pega tudo! Cadê? Pegou o copo de você? Eu consigo aqui com... Caraca, que tempestade da porra, mano! Eu não vi porra nenhuma, velho! Se os caras gravou aí, cês viram! Já teve carro aqui no meu... Os caras matando! Aqui é onde? Tá preso, tá preso aqui na viatura! Tem um cara preso na viatura? Quem é? Tem um cara do nosso! MC, MC, MC! MC? Boa, boa! Tira! A gente vai tirar ele! Calma, calma, já sei! Vai pegar um gima! Tira o gima dele! Vai lá pegar um gima! Vai! Alguém pegou um gima pra tirar o gima do cara aqui! Eu sei! Eu sei! Vai, tira o gima dele aí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá tirando! Tá tirando! Pô, não fica todo mundo aqui não! Vai, vai, vai! Essa graças a Deus! Aí, porra! Tô aqui no matagão! Dá pra puxar aqui! Tome, some dos barulhos! É a DMC, DMC! É a DMC, DMC! Eu tô com umas paradas aqui, pô! Tá com o que? Colete? Colete! Porra, tu que é o cara do colete! Leva ele lá! Leva ele lá pra baixo! E a moto ali, mano! E a moto ali, velho! E essa robotão ali, mano! Todo mundo aqui pegou tudo dos caras já? Acho que pegou! Ah, muito obrigado por sua arma! O DMC ainda aí, mano! Meu amigo abasteceu! Sim, eu venho, eu venho! Show, show! Peguei uma moto clonada, tá ligado? Abasteceu com ela! Eu tô indo pela ponte de ferro pro hospital! Tem que ir, polícia! Vem comigo! Vem comigo! Se me achar no meio da rua aí, é isso! Peguei! Eu tô indo pela estrada de ferro! Você tá isso aqui! Você tá armado? E marquei o GPS, irmão! Não tô aguentando de dúvida! Eu acho que eu vou morrer! Você tá armado? Não, não, não! Vai embora! Você tá armado? Eu tô, eu tô indo no sentido ponte de ferro! Você tá armado? Pode! Mas você não tem nada aí, não, né? É o DMC do GPS! Presta atenção no que eu tô falando! Você tá armado? Não tem nada! Eu não tô! Eu não tenho nada! Eu treino barraco! Tá, tá! Eu não vou aguentar! Vai sim! Alguém vai te pegar no meio do caminho! Calma! Vai um ou dois aí de pistola lá pro hospital! Porque se tiver polícia lá, já também te arrasa! Caralho! Salvado! Boa, porra! Ah! Bateram em mim, mano! Na saída da ponte! Tô indo aí! Fudeu! 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 Demorou! Depois vamos passar a grana, calma aí! Tô de moto! Tô de moto! Tô aqui na frente! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! Tô no final da ponte! Final da ponte! Tô sem nada! Tô sem nada! Tô sem nada! Cadê tu, Zé? Tô aqui já na saída! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Tem uns golpes aqui, mano! Tem uma mão muito mole. Eu tô ligado, mano. Mas é a parada do seguinte, velho. Precisa achar o Unimed até ele, mano. É só você marcar o hospital e seguir o caminho da Ponte de Ferro, mano. Então, eu tô aqui no final da Ponte de Ferro. Continua pra onde o GPS tá mandando. Ele falou. Continua. E aí, moita, apareceu do nada? Alguém vem aqui. Alguém vem aqui. Sim, mas eu tô certo. Que eu encontrei um cara dentro da moita. Boa, boa, porra. Tinha umas 40 águas. Isso, o cara... O cara saiu de dentro da terra e foi subir o que é isso, velho. Essa daí você segura. Pai, cadê tu? Mano, eu tô aqui no final da Ponte de Ferro, mano. E o KV? Não tô achando. Não é final da ponte. Segue a porra da rota. Então, eu tô seguindo o cara aí. Vai, você vai achar um carro e ele. Vai, também, mano. Pô, eu tenho a agradecer. Ó a moita. Chegou sempre na hora a moita aqui, né? Fazer um pouquinho. Não, com certeza. Eu vou ganhar a beretta. Ganhou, porra. Boa, 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 boa. Não, porque se não fosse eu, né? É. Sim. Ué? Se fosse essa chuva do inferno que eu não vi, porra, mano. Não, falou de chover, né? Engraçado isso aí, mano. Porra, toda hora que eu tentava olhar, tinha um clarão na minha cara, velho. Tô achando que aquele índio é policial, velho. É, ele que fez chover essa desgrama pra ajudar os caras, velho. Índio do carai, velho. Certeza que ele tava no meio. Irmão, que sorte que esse mano foi na viatura certa, pai. Porra, mano. O cara falou, pô, tem um cara aqui dentro. A gente tá lá dentro, velho. Tô no ponto, meu fácil. Tô na ilha, hein? Irmão. Pai, se você não achar, você volta aqui que eu vou achar ele, hein? Irmão, passou o lancer, eu comecei a berrar desesperadamente, meu filho. É, velho, você é feito de danada pelo Femmini, é não? É o quê? O pessoal pegou as coisas, guarda lá no baú, lá, fazer a contagem. Ô, eles me pegaram saqueando o mano aí, pô. Bom, tô um pouco enferrujado, mas eu acho que eu sei. Vambora. Surrado. Lá me fala onde que é. Antes do cara entrar no L, ele falou, caraca, eu esqueci o paraquê, é doze dele. Ah, era o plano B, né? Onde que é o local? Marca pra mim. Deixar você aí. Ah, eu tô limpo se quiser me deixar na HB. Ué, rapaziada, eu peguei uma canona aqui que eu tinha um negócio no carro. Tá na favela ainda aqui, meu? Não, agora tem não, pô, mostra aí. Tu já saiu da favela? Já, pô, tô levando os caras. Caralho. Ué, mano, você não foi com o cara, não? Não, falei que tava voltando a favela, caralho. Mano, ela falou que os caras estavam indo pra buscar ele. Meu Deus. O Samu tá vindo aqui, ué. Aí, ó, aí. Pera aí. Ó, e a viatura aí. Ô, dá moto aí, mano. Ó, tem viatura na frente. Ó, a viatura aí na frente. Ah, eles tão metendo louco aí. É sério, é sério, é sério. A viatura passando para o DP2 aí agora. Ah, deixa ela. Volta aqui, eu sou trouxa. Deixa ela, não sei o que vai fazer. Não tem espaço aqui não, irmão. Você vai ter que levar lá. O mérito tá chegando lá. Dá pra não pousar de boa quem é bom. Pode dar muito ruim aqui. Meu piloto, é? Pois é. Mandrake tá aí, Mandrake tá aí. Mandrake tá aí. Aí, ó. Um agazão aí. Vai, patrão, se consegue. Mandrake comeu, né? Não tem tração aí. Aí, eu confio, eu confio, eu confio. Vai, vai. Vai, vai. Faz na calma. Patrão, tá descendo muito rápido. Deixa ela lá pro cara. Não, não. Faz pra o cara não. Tem que meter o pé dessa rádio. Sim, sim. Isso daqui pode dar ruim demais. Então, eu não. Calma. Eu tava com um parâmetro. Vamos sair dessa rádio do capeta? Pra frente, porra. Pra frente, porra. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Aê, porra. Eita, porra. Vai ser um touro, velho. Ah, somei, pai, aqui. Valeu, irmão. Só vai te agradecer. Ah, não. Olha, depois a gente viu o certo. Vê o negócio do colete lá, hein. Demorou, demorou. Valeu, valeu. Mandando de rádio. Mandando de rádio aí, patrão. Mandando de rádio aí. Não, você continua aí, porra. Se te enfia em polícia atrás de nós, você mete o mal. O cara dormiu dentro do helicóptero. Tá mentirando, né, velho. Ah, rapaz. Parece um suíno, velho. Opa. Ventinho aqui, rapaz. O cara. Vambora, vambora, vambora. Vou estar pra favela, hein, guys. É, você tá vendo, velho. Que é piloto, Fórmula 1, tá ligado? Pilotinho, pá. Tranquilão. Aê, chegou aí, ó. Olha a família. O cara chegou aí, não morreu, não, pô. A senhora não é engraçada que eu ouvi, velho. A caveira subiu. Tá no caveiro, o caveira que eu da laje, velho. Vambora, 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 rapaziada. Moleque palhaço do caralho, velho. Olha aí, irmão. Ganhou, caralho, é isso, pô. Boa, boa, boa. Tá velhamente. Parece que você tá ruim ainda. Como é que você tá bem? É, irmão. Tá dopado. Tá dopado ainda, querão? Você tá meio ruim. Que isso, velho. Enfiaram drogas aí, velho. Ele botou uma morfininha pra dar uma... Tá ligado? Aí você sabe onde que eles botam a morfina, né? Pra dar um pacimento aí. Valeu, gosto. É, onde que eles botam a morfina? É, você sabe, né? Cara, eu tô fudido aí, velho. É, exatamente. Ô, mano, é o seguinte. A cena é o seguinte. Eu metei no pé, a polícia foi, barrou de frente comigo. Aí eu falei, quer saber, mano? É minha vida ou eu vou parar aqui? O polícia... Aí eu fui, meti o pé, irmão. Beleza, acelerando, tava chovendo. Entrei na curva, é milhão. Nossa. Vem um trabalhador do minério de frente, irmão. Puta que pariu. Eu sei que eu lembro, irmão. Acordei lá na mesa de cirurgia. Que sorte. Ai, ai, velho. Caramba, fez cirurgia num gesso, nada. Caramba. Ô, irmão. Não sei, não. O doutor que tava lá, os meninos aí. Pode contar aí o bagulho. Eu acho ainda que você deve estar muito ruim. Você vê que você tá aí. Ô, irmão. Acho que o doutor lá, tá ligado? Eu olhei pro rosto aqui, doutor. Parece muito que aqui é doutor que falou que nós éramos amigos. Hum... Eu quero ele, hein. Não, parece não. É ele. É ele. Eu quero aquele doutor lá, hein, mano. É ele. Agora, dentro da VAM, dentro da VAM, você vai contar o que eu quero com aqui. O que ele fez? Pode falar. Pode falar, Rondinho. Pode falar? Entrei na VAM, comecei a trocar ideia com ele. Ele começou a tentar o que aconteceu. Porra nenhuma. Beleza. Ficou de um pouquinho no papo. Ele perguntou, ah, o seu nome não é Raquel, não? Ah, eu... Ah, eu... Sério, sério mesmo, irmão. Sério mesmo. Eu nunca falei meu nome pra ninguém. Agora, toda quebrada aqui, a única família que a gente tem aqui. A voz é igual, o cabelo é igual? O cabelo é igual. Não, qual que é o cara que tem aí, geral? Não passou ele, não? Irmão, tem o cabelo branco, não tem, irmão? Não, deu como? Óculos, cabelo branco. O patrão tinha falado que o cabelo dele era da outra cor, entendeu? É, cabelo branco. Não, é outro também. Tem o outro, o do Matheus. O outro é o Matheus. Então, é menos dois por dois médicos lá, então, vai ficar. Esse aí não chama Matheus, eu sei que não chama Matheus. É, claro. Porque quando eu perguntei, não falou Matheus. Então, é Ícaro e Matheus, só. Esses dois tem na Bíblia, irmão. Agora, mandar visão pra você, irmão. Não sabia, não. Eu bati de frente com o carro, velho. Não, 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 cara, não. Não, tá bom, tá bom. É só isso. É... Deixa eu pensar aqui. E aí? Onde é que tá tudo? Vou deixar lá no baú, lá, só pra fazer contagem. Tá, eu faço... Tá, tá. Ah, tá. Você pega e transborda lá. Então, me dá a R15 aí, só pra não perder. Não, tá lá. Eu deixei uma lá, porra. Ah, você deixou lá? É, achei uma lá. Ah, pode crer. Aí, então, faz a contagem aí. Aham. Vim, boa. Vai lá, guarda lá. Vambora, vambora. Então, é isso aí, mano. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Teve a invasão aí. Vocês viram que eu vi muita coisa na invasão, né? Pô, é foda. Achei que os caras invadiram, mas os caras não passaram da entrada ali, caralho. Quase a deles, mano. E dão uma ajudada aí. Então, valeu. Falou. Até o próximo vídeo, que é amanhã. E nós vamos meter o quê? Vamos meter um louco, tio. Tchau. 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 Tchau.